Você já parou para pensar em quanto tempo fica parado em frente ao espelho tentando ver que look combina? Combina ou não combina? Essa é real. Vou mostrar três dicas aqui para vocês a respeito do jeans, da barra e da camisa. Vamos começar com o primeiro que é o jeans. Cores claras e cores escuras. Cores claras para ambientes informais, digo de regra geral. Cores escuras para ambientes formais, ambientes empresariais de preferência, para ter mais segurança, mais confiança no que você está vestindo. Camisas sociais, você pode usar tanto por dentro quanto por fora, mas depende muito do tipo de ambiente de trabalho. Se for em ambiente empresarial, recomenda-se por dentro, com uma calça jeans escura, de preferência, para dar mais confiança, como vem dizendo. Camisas por fora da calça, geralmente se usa com jeans mais claros, para ambientes mais informais, ou um casual Friday. E barra de calça, isso depende muito em tipo de ambiente, ou da preferência, ou do estilo da pessoa em si. Mas se você gosta um pouquinho da barra mais curta, para aparecer a cor da pele e da perna, vamos dizer assim, você pode usar sem problema algum, desde que você coloque uma meia invisível no pé. Ou a barra mais comprida, para você colocar uma meia social em ambientes empresariais. Agora de relógios, tipos de relógios e gravatas. Vamos para os relógios sociais. Muita gente tem essa dúvida. Relógios sociais, que tipo de relógios sociais são esses? E que ocasião usar. Relógios sociais, são aqueles que são minimalistas, são de pequenos detalhes, geralmente de pulseira de couro, geralmente para ambientes empresariais. Relógios esportivos, casuais, são aqueles que vêm cheios de detalhes, tem cronógrafo, tem outro tipo de ponteiros, são digitais, principalmente o Apple Watch. Muita gente usa o Apple Watch, mas que em determinadas ocasiões não fica legal, principalmente em ocasiões de formalidade. Usar o Apple Watch com terno, não fica nada legal. Terceira dica seria a gravata. Qual é a largura da gravata que eu devo usar? Qual é a altura da gravata? A largura da gravata vai de acordo com o tamanho da lapela do blazer, ou do paletó em si, ou da medida do torso da pessoa. Se a pessoa tem uma estrutura mais fina, a gravata combina-se com a gravata slim fit, gravata mais fina. Se a pessoa tem uma medida de um torso mais elevada, mais robusta, fica melhor a gravata mais larga, mais estruturada. Isso também vale de acordo com a lapela. A terceira dica é a da gravata. Vamos falar da altura da gravata em si. A altura, o correto da gravata, é na altura do furo do cinto da gravata. Muitas pessoas têm essa maneira de usar um pouco acima, ou muito comprida demais. Isso é errado. O correto é na altura do furo do cinto. Vamos para a largura da gravata, que muitas pessoas pecam, às vezes ganhando de pais, de avós, enfim. A largura da gravata vai de acordo com a largura da lapela, se é igual ou menor da largura da lapela. Entenderam? Vou explicar um pouquinho melhor aqui para vocês. Em modo geral, em regra geral, funciona dessa forma. Vai da medida do torso da pessoa. Se a pessoa tem um torso mais fino, escolhe-se a gravata slim fit. Se a pessoa tem um torso mais largo, a medida do corpo, coloca-se uma gravata mais larga, de estrutura mais larga. Calçados. Onde e quando usar. Vamos falar de três dicas aqui para vocês. Tênis, sapatênis e calçado social. Sapato social. Onde usar e como usar cada um. De tênis, se usa somente para academias ou dentro desse tipo de ambiente em si. Falo de tênis esportivos, tênis de corrida. Um exemplo disso, vejo muitas pessoas usando na rua tênis esportivos misturando com jeans, jeans claro e mais uma camiseta em si. Não está errado, mas também não está certo. Na verdade tem uma regra aí de etiqueta que dá para mudar. O correto seria tênis somente para o ambiente que eu digo que é academia. Vamos falar de sapatênis agora. Sapatênis dá para usar tanto no ambiente informal quanto no ambiente formal. Informal, vamos dar um exemplo disso, seria com um jeans ou uma calça de sarja clara com uma camisa branca ou uma camisa clara, azul clarinha, vamos dizer. Sapatênis branco ou um sapatênis marrom creme ou sapatênis preto, que fica legal também com um jeans azul, azul escuro, azul claro, com uma camiseta branca ou uma camisa branca. Esse tipo de sapatênis dá para usar para várias ocasiões, sem problema algum. O sapato social em si dá para usar somente para ambientes formais, até porque o solado do sapato social é diferenciado. Não dá para usar em vários tipos de ambientes porque acaba machucando o solado também. Vou falar sobre ternos. Você tem algum em casa? Qual terno que você tem? Você tem lisos, conservadores, ou você tem alguns ousados. Digo ousados e aqueles mais complexos, tecidos mais elaborados. No caso, estampas, xadrez ou os próprios lisos. Vamos começar falando sobre os conservadores. As cores conservadoras são preto, cinza e o azul marinho. Os ambientes mais clássicos para esse tipo de terno são ambientes empresariais, reunião de negócios e até casuais, quem sabe, misturando com uma camiseta ou uma camisa mais casual. Os ousados são aqueles ternos mais elaborados. Aqueles ternos que você tem que ter um pouquinho mais de autoconhecimento para poder usar e ousar um pouco mais. São aqueles tipos de ambientes que você pode ir informal, porque ambientes formais já não dá para ir com ele devido ao destaque que você irá dar. Você quer um pouquinho mais conservador? Você quer um pouquinho mais clássico? Usa-se os lisos. De preferência, sem regras, sem medo. Agora, se você quer usar um pouco mais aqueles ousados, fique à vontade. Fica com os quadriculados, estampados em si. Algumas pessoas me perguntam como é que você, Davidson, usa o terno quadriculado em você ou um xadrez? Eu digo simples. Eu me conheço, eu sei o meu estilo, até porque eu sempre procuro ousar mais nas minhas peças. Faça você mesmo. Essa foi a dica de hoje. Meu nome é Davidson ou Personal Stylish.